Música Olá! Sexta-feira é dia de rever os principais destaques da semana no Minuto LFTV para ficar por dentro das notícias da cidade. Confira! A falta de sinalizações como faixas de pedestres causam grandes riscos à população. Cansados de disputar espaço com os veículos, moradores do Caji pintaram sua própria faixa de pedestres do bairro. Confira a matéria completa no nosso portal, lftv.com.br O clima ficou tenso durante uma reunião de plano de bairro do Miragem e Buraquinho quando a prefeita Moema Gramacho e alguns líderes dos bairros se desentenderam. A LFTV entrou em contato com alguns representantes para entender melhor o problema. Um vídeo que circulou nas redes sociais esta semana informava que um dos radares da Estrada do Coco havia diminuído o limite de velocidade, mas o secretário de Trânsito e Transporte comunicou que não houve qualquer alteração. O Minuto LFTV fica por aqui, mas se mantém informado acessando o nosso portal, lftv.com.br. Nossa equipe continua recebendo sugestões de pauta através das mídias sociais. Bom final de semana! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho